Música Fala pessoal, boa noite Meu nome é Henrique E hoje nós vamos para a parte 15 do NBcast Nós vamos falar sobre vídeos da semana Semana passada a gente falou sobre o Apex Então a gente vai ler alguns comentários sobre a parte 2 do Apex Que foi o último episódio e foi para o ar E a gente dá sequência falando sobre os vídeos dessa semana Essa semana teve poucos vídeos Meu nome é Henrique, que nem eu já falei E o 911R é um carro que a Porsche fez claramente para a polícia da Alemanha As cores batem certinho Meu nome é Gustavo e toda vez que o Chris Harris falava que a Aston Martin era rápido Muita grana entrava no bolso dele Meu nome é Matheus e eu tenho certeza de que se esse vídeo fosse ser sobre a LaFerrari Spyder A gente já tinha gravado na semana passada Não senhor, a gente não gravou semana passada Por conta de uma certa pessoa que não podia participar Uma certa pessoa Eu falei, gente, vamos gravar na quinta-feira Não, todo mundo perfeito Quinta-feira está ideal para todo mundo Aí chega nos 48 do segundo tempo O William arruma uma reunião de emergência do Amigos por Carros E você não pode Aí eu falei, vamos mudar para sexta-feira Sexta-feira todo mundo sabe que eu não posso Então transferimos para hoje, cinco dias depois E como vocês perceberam, o William ainda não chegou na gravação Talvez até o fim desse... Até o fim do episódio ele aparece aí Mas por enquanto a gente não está contando com ele O William está preso no trânsito É uma troca justa? Vocês acham que seria uma troca justa Trocar o Matheus que só vai falar de Porsche Neste episódio E o Matheus que meteria o pau nos Porsches E eu e o Henrique estamos aqui para apartar a briga? O que vocês acham? Deixe seu comentário Eu acho uma troca justa o Matheus pelo seu cachorro Gustavo Mas... É, até que é bom, até que é bom, até que é bom Ele só troca um pãozinho Encosta a porta Dá um chute no cachorro É, mas vocês pagaram a língua porque quando... Primeiro, a pessoa que passou a lista dos vídeos fui eu Aí vocês concordaram Não, beleza, tem bastante Porsche Bom, vocês estão vendo Quem está assistindo, está escutando, aliás, pelo YouTube Já está vendo a capa aí Já está sentindo um pouco como é que vai ser o assunto de hoje Mas... Blá, 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 blá Os três podiam gravar na sexta-feira Ah, mas todo mundo ficou Ah, o Matheus que é o Porsche Collector Não vai gravar, não vai gravar Foi, sim É que nem ir na churrascaria para comer salada Eu falei, meu, como é que vocês vão gravar? Aí, bom Deixando claro que tudo isso que ele falou agora Foi ele que falou no grupo do WhatsApp Exato Não, tem os tweets aqui, eu tenho provas E ele que citou esses exemplos Não, ó Tem provas É o seguinte, verdade seja dita Vai ter 911R travestido de carro de polícia alemã Sim, na capa E se reclamar eu coloco aquele preto com vermelho E o travestido de Carabinieri Ok? Então, vamos ler os comentários Sobre a parte 2 do Apex Vou começar com os e-mails Na verdade, temos um e-mail só Depois eu passo para o Matheus Para ler os comentários do YouTube Quem mandou o e-mail foi o Douglas Marques Você deve lembrar dele, né? Da semana passada Que a gente também leu o e-mail dele O e-mail é um pouquinho extenso Sim Mas eu vou ler porque vale a pena Fala pessoal, tudo bem? Esperei juntar os dois episódios Para dar minhas opiniões Pois não assisti o documentário Então minhas afirmações serão com base No que vocês falaram Obrigado, cara Olha que legal Primeiro William, concordo com você O primeiro Hypercar foi o 959 E a F40 mesmo Pois juntou o melhor que havia na época E colocou no carro Porém Um foi para o lado mais comportado 959 Já o outro foi mais espartano Deixando um carro de corrida adaptado para a rua F40 Segundo Sobre o One to One É muito óbvio que estão sabotando os testes dos caras Pois o Christian conseguiu criar um carro foda Sem ter gastos astronômicos Como o caso do Veyron Pois há muita grana envolvida E um grupo tão grande Não pode dar prejuízo O próprio grupo Volkswagen já admitiu Que até o momento O carro não havia dado lucro E que as 400 unidades vendidas Tinham apenas cobrido Os custos do projeto Hum, será que é verdade isso? Terceiro O aerofódio do One to One É maravilhoso Design bem arrojado Assim como o da P1 também É foda Onde casa com o carro Chupa William Chupa William Quarto Possuo o Xbox One Hum, loser E como fã de carros Os jogos mais jogados São os Forzas Hum, loser Não sendo fanboy Ah, ok As duas franquias Motorsport e Horizon São muito boas Jogabilidade Not so much Trilha sonora Os roncos Sim, concordo Mapas Tem uns muito bons Tudo muito bem feito Dando um foco maior Aos entusiastas Não é o simulador supremo Porém, é perfeito Para jogadores casuais Sim, o título de simulador supremo Fica com o Gran Turismo Né, ou aceto Corsas Da vida Aceto Corsa Tá bom Vamos deixar claro Gran Turismo É aquele cocôzinho Que você dirige um pouco bem Você acha que você sabe Driftar com aquele ronco De Fórmula 1 Até em Fusca Então, tudo bem Justo Quinto A história do Horácio A história do Horácio Consegue ser mais linda Que os carros que produz Pois o cara saiu de faxineiro A dono de uma das maiores fabricantes De super esportivos do mundo É pra aplaudir de pé Na verdade é pra aplaudir de pé E pra servir como fonte de inspiração Pra todo mundo ainda Sexto Sobre o Regera É indiscutível Que o carro é foda Porém, esse câmbio Deixa a desejar No quesito emoção Assim como o Leone falou Ter um carro Que não dá pra reduzir É broxante Tá igual Jog Predecessora da bis Deve ser moto isso, né Onde só acelera e freia Obrigado pelo programa E sucesso a todos PS William Por favor Não ler a assinatura Do e-mail De novo KKK Bom, eu não sou William Então eu vou ler Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles Que amam a Deus Que são chamados Segundo o seu propósito RM8 Versículo 28 Não sei, faz tempo Que eu não leio a Bíblia Não sei se é assim que falam Mas beleza Tá aí Douglas Marques Alguém quer tecer Algum comentário sobre Além de afirmar com certeza Que Gran Turismo É melhor que Forza Não? Então beleza Vamos pro próximo Não seria uma Inspiração tão grande O Horácio Afinal é argentino Vamos deixar claro Acho que se você quer Uma fonte de oração Pegue Sei lá Talvez pegue Ninguém Ninguém Não vamos citar a Argentina Aqui não Muito obrigado Fazendo os comentários Em cima do e-mail dele O que me chamou a atenção Foi o que ele falou Do Orofólio Do Wont One Não lembrei De uma matéria Corrida Do Top Gear Vocês viram Que a Cunicseg Lançou Três unidades De um chamado Agueira RSR Vocês chegaram aí atrás De alguma coisa disso É a mesma coisa Eu ouvi você falando No sábado só Então Basicamente é uma edição De três carros Pelo menos até o momento Eu não sei se vão Ter mais unidades Que foram feitas Especialmente Para três colecionadores Cunicseg Collectors Do Japão E ele tem A asa traseira Inspirada na asa Do One to One Ela não chega A vir lá Tipo Vamos dizer assim Imagina que você Está sentado no carro A asa Ela começa A sair Da tampa Ali em cima Do motor Mais ou menos Atrás da cabeça Do motorista E do passageiro No RSR Ela sai um pouquinho Depois Mas O que eu estou querendo dizer É que ela Ela pega esse estilo De 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 asa Do One to One E até o rapaz Que escreve o artigo No Top Gear Fala que realmente Igual o One to One Ela lembra Uma prancha de snowboard Que foi que o William Tinha criticado tanto No episódio do Apex E do Forza Horizon Que ele estava comentando também Estou ansioso Para o lançamento do jogo Acredito Tanto quanto o Gustavo Está marcado Para o dia 27 Desse mês Cada dia a mais Está saindo mais Lista de carros Eu vi hoje Alguns vídeos De Gameplay mesmo Não era trailer Cara O jogo está Muito bonito É que a Beta Saiu ontem Eu não vi essa lista A Beta Ah a Beta A Beta Até tinha gente Fazendo live stream Eu não cheguei a Como é que eu tinha Entendido Eu aperta Aí eu falei Não vi esse carro Nessa lista Mas Estou ansioso A gente está Juntando bastante Informação Bastante conteúdo Para o futuro episódio Dos jogos Mais emblemáticos Ou pelo menos Dos jogos Que a gente teve contato Acho que vai ficar legal Para caramba Se o Lalo Estiver escutando O Lalo A gente não esqueceu A gente está te cobrando Você vai gravar com a gente A falta dos jogos Vai sim E como não tem Mais nenhum e-mail Eu vou ler alguns comentários Teve vários comentários No Youtube Da parte 2 Do Apex Vou ler alguns Mais relevantes Aqui o Rafael Orozco Só antes de você ler Só queria agradecer O Douglas Pelo extensive e-mail Que ele mandou para a gente Já não é a primeira vez Que ele faz isso Então obrigado Cara Qual que é a assinatura dele De novo A assinatura dele Só para você me lembrar Por favor Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Que são chamados Segundo o seu propósito RM8 Versículo 28 Matheus Pode ir para os comentários Do Youtube Muito obrigado Douglas Beleza Rafael Orozco O Orozco Não sei qual que é a pronúncia Aquele sobrenome do rapaz Ele comentou aqui Que realmente o primeiro Hypercar na opinião dele Foi o McLaren F1 Eu fiquei muito dividido Quando vocês me perguntaram A gente foi Meio que muito batido Nisso de F40 E de 959 Eu também Depois eu fiquei refletindo Eu pensei em falar Um pouco antes De falar no Miura Aí tem Tem gente que considera Mais lá atrás Ainda A 300 SL Da Mercedes A asa de Gaivota E depois eu ia Mais para frente No McLaren F1 Eu acho que A gente pode até Sentar para Para bater mais papo Sobre isso Mas eu acho que No fim das contas Essa é uma discussão grande O que fica mesmo emblemático Que a gente definiu Que era O que tinha mais De tecnológico Absurdo Possível De ser colocado Para um carro de rua Na época Os primeiros realmente Foram o 959 E a F40 Mas tem Assim carros emblemáticos Que realmente Marcaram a época E são ícones E foram divisores de água Antes Antes do 959 E Desculpa Antes do 959 Da F40 Tem alguns outros carros Aqui Vamos ver aqui Pessoal do NB Comentário do Luan Zonda F Pessoal do NB Tem uma teoria Acho que a concessionária Da Aston Martin Está com outros carros Porque eles estão esperando O novo DB11 Para fazer um Entre aspas Mega lançamento Porque no site Da Aston Martin Brasil Tem a notícia Bem recente Do DB11 Abraço Ele colocou aqui Que PS4 É superior Ao ex-bosta One to one Desse negócio Da loja Da Aston Martin Eu até Acho que foi até Nos giros das lojas Que eu gravei com o Will A gente estava Eu estava pensando Nesse negócio Do DB11 Está vindo Eu confesso Que eu não li Essa notícia Do site Da Aston Martin Do Brasil Sobre o DB11 Mas provavelmente Eles só estão Promovendo o carro Eu não sei Eu não sei Se está confirmado Realmente que esse carro Vai vir para cá A gente foi atrás De algumas coisas De bastidores Ninguém sabe Muita coisa E lembrando um pouco Da concessionária Da Ferrari Que ela estava parada Para manutenção Que até esse final De semana Os carros Da Ferrari Estavam na loja Da Maserati Da Rolls Royce Na avenida Estão falando Que ela está passando A loja Da Avenida Brasil Da Ferrari Ela está passando Para uma Simples reforma Para o lançamento Da 488 Spyder Que acontece Acho que é nesse mês Ou no começo do próximo Ainda estou meio Desatualizado Dia Não vou falar o dia Mas é nessa semana É nessa semana Já Eu estou no site Da Aston Vendo a notícia A notícia é assim Aston Martin DB11 Começou bem Já conta com 1400 pedidos confirmados Mas isso eles estão falando Worldwide Globalmente Cara É 1400 400 Tipo Uau Inclusive Inclusive aqui No corpo da notícia Tem assim Ainda não se sabe Se o modelo virá Para o Brasil Então Não tem nada ainda Confirmado De que o DB11 Vem para o Brasil Eu tenho uma Eu acho que vem dois Um aquele cara Não acho que vem quatro Um para aquele cara Que sempre compra Aston Martin E os outros três Vão ficar na loja Até o mundo acabar Provavelmente Eu não sei Eu acho que o que seria Definitivo Para esse carro Fazer sucesso aqui Seria justamente O preço Porque Nos comparativos Que a gente viu Lá fora O carro até que Ele está Mais moderninho Se eu não me engano Atualizaram O câmbio dele Ele está com o motor Agora Biturbo Vamos ver Como é que ele se comporta Com a concorrência Agora vamos ver O preço dele aqui no Brasil Porque realmente É uma É uma marca Que ela não tem Muita tradição Aqui Quem compra mesmo Compra porque Ou não sabe O que está comprando Porque acha que o carro É bonito Ou é porque realmente É entusiasta Da marca Que nem o Gustavo Falou Que tem um cara Que compra todos Mas seguindo aqui Nos comentários Do YouTube Aqui o Guilherme Cipresti Fala Que ele havia esquecido De comentar No primeiro vídeo Que seria na parte 1 O Will comentou Que o fato do Christian Ter um Tesla Em 1.3 Não é coincidência Ele fala aqui Que no vídeo Do Chimi Que ele fez Na fábrica Da Pony que segue Num dado momento Dá para ver No fundo Um Tesla Roadster Mas não existe Tesla Roadster Então no caso Seria Aqui ele fala Já que a Tesla Buscou comprar Todos os Roadster Quando a produção Terminou Teve Tesla Roadster Agora eu fiquei confuso Teve sim Ele era baseado No Lotus Elise Tá Não sabia Feio Aí ele fala aqui Que a tecnologia elétrica Que o Koenigsegg Utiliza no Regera É de terceiros Realmente Até num vídeo Do Salomondrin Ele comenta Que é da Empresa Rimac E aqui até O Renan de Cândido Fala que ele usa A tecnologia da Rimac Se eu não me engano Teve até Um carro Totalmente elétrico Agora Que a gente até Ficou de falar Num outro vídeo Que se eu não me engano Ele é da Rimac Fica para um Para um vídeo futuro De a gente falar Falar dele Aqui novamente Deixa eu ver É que por algum motivo Tá replicando Os comentários No Youtube Tá repetindo Aqui um rapaz Falado De nome HMS Ele coloca aqui Primeiro Hypercar Porsche 959 Ferrari F40 E a lendária McLaren F1 E ele fala Que o Forza É o melhor jogo De corrida Atualmente Por mais que eu seja Eu Matheus falando Seja muito fã Do Forza Assim como O jogo de corrida Mesmo Que eu tive a oportunidade De experimentar Por cima Assim o Aceto Corsa E o Project Cars Eles dão realmente Um pau Na dinâmica Que nem o rapaz Comentou aí Ele tem que ser Uma pegada Mais arcade Que é para Para o jogador casual Aí ainda aqui Falando de jogos O XD Guilherme Fala Quando vocês forem Fazer a pauta De jogos de corrida Quero saber Também a opinião Sobre o Driver Club Ele coloca Entre parênteses Que ele sabe Que é arcade Eu sei que é arcade Mas não é possível Que na primeira vez Que vocês viram ele Não tenha se impressionado Com os gráficos E roncos Quando eu joguei Ele com a LaFerrari Pela primeira vez Eu falei Eita porra Escapocando Até o Renato Tava mandando uns vídeos De acerto Corsa Do mais atualizado Ficou legal O ronco dos carros Né meu Ficou O cara da GTA Tá impecável Bom Aqui o Volney Lourenço Ele fala Primeiro Rappercar McLaren F1 Também Aí o Henry Moreira Fala Gran Turismo Pra mim Parou no 2 Era o jogo Onde eu aprendi Muito sobre os carros E pra mim Foi o mais completo Da série Anos depois Descobri o Forza E já comecei Jogando a 4ª edição Foi um puta impacto Pra mim Pois o jogo Tinha um gráfico Foda Os roncos Bem reais E tinha um auto vista Que inclusive É uma das coisas Que eu mais elogio Do jogo Enfim O Forza Veio para superar O Gran Turismo E ele também comenta A Hypercar Começou no F40 Na minha opinião Aí aqui Do que a gente Havia comentado Sobre revistas Né O Skyline1626 Comenta Alguns anos atrás Eu costumava Comprar revistas Mas devido ao preço E a pouca disponibilidade Pelo menos Onde eu moro Não tem muitas Bancas de revistas Automotivas boas Apenas na internet Eu deixei de comprar Pelo YouTube Tem muito mais Acesso ao conteúdo Além de poder Escutar os roncos Vamos ver O que mais Aqui o GTR Riding Luxury Sempre comenta Sebastião É Sebastião Pra mim O primeiro Hyper É o 959 Tecnologia Desempenho Olhando Sobre a La Maserati Existem boatos Que ela será Totalmente Aspirada Aí ele também Fala Quero ver muito O Chiron Creus Edition Os melhores Cafés da Bugatti Porque a gente Fala que a Bugatti Como é que fala Explorou Explorou Da P1 É feio Sim Prefiro Da P1 GTR Não curto Esse formato Curvado Não Poxa Que o Gustavo Tanto gosta Aí ele fala Todo torto Deve dar um puta Da Alforce Óbvio Mas parece plástico Retorcido pelo sol Mas o do One to One É foda A forma como a fibra Vem da cabine E a forma E a forma Ele é do caralho E se perdeu um pouco Aqui Desenho foda Parece carro de corrida Mesmo Mas de mecanismo Nenhum barra Hoje o do novo Panamera Turbo Aí de novo Aqui O HMS Ele fala Christian Volkow Nugseg É brilhante E os carros Deles São magníficos Mas eu sou fã Mesmo É da Pagani Pra mim Os carros Da marca São como as mais Famosas Obras de Leonardo Da Vinci Já os carros Douraço Vou citar Os que eu sei Número 1 Pagani Zonda 7.3S Preto com rodas Pratas Acho que aqui Ele tá falando De configurações E aqui Pra encerrar Os comentários Do Youtube Ricardo Vasconcelos Comenta Fala aí galera O lance Dos Pagani Não serem Emplacados Na Itália Deve ser o lance Que o Marquetino Comentou Num vídeo Dos Running Costs Do Nissan GTR Que o imposto E seguro De carros Super esportivos Na Itália São absurdamente caros E que torna Praticamente inviável De ter eles Emplacados Na Itália Enquanto na Alemanha Esses encargos São muito menores Por isso Que tem esses carros Na Itália Quem tem esses carros Na Itália Emplaca os carros Nos vizinhos Principalmente na Alemanha O William Tinha comentado Numa parte Do Apex Que ele havia comentado Acho que no museu Da Pagani A moça A moça Do Tour Falou que não havia Nenhum Pagani Emplacado Na Itália Algo assim Só aquela placa De teste Sim E os dois Pagani Do Horácio Mas realmente Faz sentido Essa história Dos impostos De contas Lá Países Muito perto Um do outro Você pode Emplacar o carro Num outro país Desde que você Sei lá De repente Se você tem uma propriedade Você pode emplacar o carro Lá Compensa Monetariamente Dizendo Compensa Tem gente que faz Isso aqui no Brasil Emplaca em outro estado Onde o IPTU É É mais barato Para pagar IPTU Só se for uma S65 Longa É IPVA Caralho Ah desculpa Para pagar IPVA Ô gente É IPVA Desculpa 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 Tudo bem Vai Bom Tudo bem Faz parte Encerrado os comentários Aqui Do Youtube Vamos para o primeiro vídeo Que é um vídeo Polêmico Né Gustavo Polêmico Inclusive É Tem um Acho que teve um rapaz Na Nos comentários do Youtube Na parte 1 Do Apex Ele tinha Falado Se a gente tinha escutado Se a gente tinha aliás Assistido esse vídeo Se a gente ia comentar No caso É um vídeo do Menino de Ouro Da internet Né O cara que já está Ficando famoso aqui Quase tão famoso Quanto o Chimmy É É o Alejandro Porsche Collector Porsche Collector Exatamente Alejandro 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 Salomon Que pegou O 918 Spyder Dele Né Que ele já tinha usado Em outros vídeos De comparativo Dele Com uma P1 E com um Viper SR Que eu sei que o Gustavo Tanto gosta Dos dois Né E eles foram Lá pra Viper SR Eu acho muito bonito É um carro Que eu não sei se teria Mas é muito bonito Cara Somente um dos carros Mais bonitos que tem Bom Eles foram No Circuito lá De Thermal Club Se eu não me engano Esse é o nome Né Que basicamente É um Velocità Da Califórnia Né Uma pista particular Que inclusive Tem um Tem um condomínio Você consegue É Não sei se você consegue Subir uma casa sua Mas tem como você Comprar um Um chalé Uma vila Uma mansão Que seja lá É Uma puta De uma pista Fudida A BMW Acho que tem um Performance Center Lá também A Mercedes Eu já vi É No lançamento Da MG GTS Na Califórnia Ou na costa oeste Dos Estados Unidos Foi feito nessa pista Uma pista Muito bem construída Muito exigente Né E Basicamente Eles fizeram O que Na verdade O que é legal Do Solomon É que como ele não tem Apoio nenhum De fábrica É De qualquer carro Que ele tenha Ou que ele não tenha Os testes deles Vão ser extremamente honestos Na verdade O Gustavo daqui a pouco Vai falar Que em relação ao piloto Não foi tão honesto Pro caso da Pro lado da P1 E do Vai pra CR Mas Por que eu tô falando isso Ele pegou Dois jogos Na verdade Troféu R E colocou Um deles No 918 E outro No vai pra CR Que ele até fala Que ele não conseguiu Uma Uma LaFerrara Porque todos os Ferrari Collectors Estavam Colecionando As suas LaFerrara Então eles Nunca iam Conseguir Vai pro teste Mas eles Foram lá Pro circuito Colocaram O pneu Igual Nos três E foram Fazer a volta E quando eu fui Assistir o vídeo Eu tava até Um pouco receoso Porque justamente Nesse comentário Que o rapaz Fez durante a Parte 1 Ele falou Se a gente Tinha assistido O vídeo Eu lembro Que o Gustavo Comentou Com o William Falou É Quando o Matheus Vê Ele vai ficar Falando um monte Três segundos Três segundos Três segundos Eu falei Quer ver Que o 918 Spider tomou E não Consiga fazer o tempo Mas isso era uma coisa Que eu comentava Tinha que colocar Em algum momento Alguém teria que colocar O troféu R No 918 No mesmo circuito Com o mesmo piloto Ver o tempo Que o carro faria Inclusive Quando eu fui assistir O vídeo Pra gravar Na verdade O 918 É o Primeiro Que vai pra pista Eu Fiquei meio Preocupado Porque eu tava Achando o carro Meio lento Tanto pela Pela câmera Onboard E pela Pelo drone Eu falei Puta o carro Tá indo devagar Tá indo devagar Aí meu Falei Quer ver Que o filho da puta Realmente não Não foi o mais rápido Aí ele virou Mas eu senti a mesma coisa Você teve essa impressão também? O 918 Tava mais lento Você vê no vídeo Ele tava mais lento Não faz sentido isso Você faz as tomadas Você coloca uma tomada Uma do lado da outra Ele tava mais lento Isso que eu não entendi também Uma jogada de câmera Não sei Mas continua falando aí Matheus Bom Eu tava achando o carro lento E beleza Ele virou Deixa eu pegar aqui Minha anotação Ele virou 2 minutos e 10 E 21 milésimos de segundo Aí eu falei Beleza Tempo até que Eu não tenho Nenhuma referência Do que quer ser rápido Nessa pista Aí na sequência Veio Vai pra CR Virou 2 minutos E 14 E 63 milésimos Um pouquinho Mais lento Que 4 segundos Que o Que o 918 E por último Veio a P1 Aí que eu fiquei preocupado Realmente Porque a P1 Primeiro Veio na minha cabeça De novo Que o Gustavo Ficou falando 3 segundos 3 segundos 3 segundos Ele vai falar um monte Ele vai falar um monte Eu pensei que Que ia ser Alguma coisa de hater minha Que eu ia ficar falando Besteira da P1 E eu achei a P1 Muito mais rápida Que o Que o 918 Pelo menos no vídeo Aí Tá na câmera interna Aí tá vendo o tempo Lá Tá 2 e Tá 2 e 8 2 e 9 2 e 10 Aí aparece a câmera De fora Ainda faltava uma Xincanezinha E uma Uma reta Falei Juro que eu comemorei Na hora Falei Caralho Ele foi mais rápido Aí a P1 Acabou virando 2 minutos E 13 segundos Cravado 2 segundos E 79 milésimos Mais lento Que o 919 Desculpa 918 Calçando os mesmos pneus E no caso O Troféu R Que é um pneu Desenvolvido Na verdade A P1 Foi desenvolvido Um pouco Em cima desse pneu Então eu fiquei Bastante surpreso Não puxando um pouco Da sardinha Pro Não querendo puxar A sardinha Pro 918 Mas realmente Essa pista Ela fica No meio do deserto Mesmo Um lugar muito seco Eles falam Que estava Extremamente quente No dia E a primeira coisa Que eu pensei A P1 Ela é Motor turbo Ela não é aspirada Ela vai sofrer Muito mais com isso Até eu lembrei De um De um teste Do Top Gear americano Se eu não me engano É com Thunder Force Que ele Vai com GT2 RS Se eu não me engano Para Las Vegas Alguma coisa assim Um lugar que é muito quente E seco Durante o dia E realmente O carro ali Não rende Não rende Por causa do calor Então até no fim Do vídeo Eles comentam Que se fosse Em outras condições O piloto Que até Ele até fala Se fosse numa condição De um tempo Menos seco Num lugar Mais fresco Que a pista Não estivesse tão quente Ele acha Que a P1 Ela poderia render Mais rápido Que um segundo e meio Entendeu Então até o Alejandro Fala que eles Realmente vão fazer Esse teste Em outras condições Com os mesmos pneus Mas num lugar mais Pelo menos Numa temporada Mais fresca Do ano Com os carros E é isso aí Eu fiquei surpreso Realmente Vocês me deixaram Com uma coisa na cabeça Eu falei Ele vai ser mais lento E no fim das contas Ele foi quase Três segundos mais rápido Então mano Foi o que você falou Quando eu assisti Primeira vez que eu assisti O vídeo Eu também Eu olhei e falei Nossa mano Mas o 918 Era pra ele estar Muito mais rápido Do que isso Beleza É um carro Que ele é muito rápido De baixa Só que de final Ele é meio lento Porque o motor elétrico Para de funcionar Depois acho que De 250 Mateus 240 Alguma coisa assim O elétrico Para de funcionar Tanto que ele É estuprado Em drag race De final Porque ele não tem Aquela final tão forte Quanto uma P1 Quanto uma La Ferrari Essas coisas Não Eu não lembro exatamente A partir de Quantos km por hora Realmente O eixo dianteiro Desliga Os motores elétricos Mas é aí Que a P1 E a La Ferrari Buscam A P1 no caso Por ela ser muito Mais leve E vem todo Não Quantos kg Eu desacordo Eu discordo Eu discordo Eu desacordo Sobre você falar Que é aí Que a Ferrari A McLaren Buscam Não cara O carro Ele é muito Pau a pau Você está falando Um drag race Ou você está falando Num circuito Não isso eu estou falando Um drag race Que no caso A P1 Ela é mais leve Vai vir o torque Do V8 biturbo E tudo mais Aí ela busca Entendeu Pelo fato Do 918 Ser um pouquinho Mais pesado E pelo eixo dianteiro Dele desligar Então ele fica De certa forma Ele fica com Menos potência Agora na pista Não cara Não vem esse negócio De buscar não Porque é tudo Muito pau a pau No começo É aí que a Ferrari E a McLaren Estupram o 918 Então aquele Beleza Fala na outra palavra É aí É aí que As duas vão embora E o Porsche fica Então é que ele dá Porque de começo Até mais ou menos Os 200 e pouco É pau a pau Ele dá um pulo Na frente Por ele ser tração Integral Ele dá aqui Realmente aquela largada Aí elas realmente Aquela largada Que não é nem meio cal Ele dá um pulo Que dá uma vantagem Entendeu Pelo peso dele Essa atração integral Dá uma vantagenzinha Ali na frente E elas vão buscar Quanto que é o 0 a 100 De cada um Vocês sabem de cabeça? 918 é 2,5 P1 acho que é 2,8 E dizem que a LaFerrari É 2,5 também É o que eu discordo Mas eu chutaria 2,5 918 Um 2,9 Da P1 E um 2,9 Da LaFerrari também É porque eu sei que assim No quarto de milha A diferença é 1 centésimo de segundo De um para o outro Então é pouquíssima coisa Quem seria o mais rápido No caso, Henrique? LaFerrari LaFerrari É Aí depois P1 Depois 918 Isso Então é coisa de 1 centésimo de segundo De diferença De um para o outro É pouca coisa Se você for ver Eles estão bem Paírios ainda Nesse quarto de milha Precisa ver no final Uma milha completa Para ver Quanto dá Aí seria a P1 Aí seria a P1 E Maquilá Exatamente Aí que não dá nem Pro cheiro Pro 918 Foi o que o William Sempre fala Que a vantagem Do 918 Querido ou não É a tração Nas quatro E a roda traseira Exterçante É por isso que o carro É um puta De um carro Em circuito Porque essa Roda traseira Exterçante Faz uma diferença Desgraçada Que o William Toda vez Ele decide Citar sobre isso Então acho que foi por isso Que o carro É muito bom Em pista Mas voltando Cara Eu senti muito Que o 918 Estava mais lento Que a P1 No vídeo E tem outra coisa Vocês antes da gravação Vocês estavam falando Da jaqueta De um dos caras Que estava lá É Que que era isso Henrique Você pode A GMG Global Motorsports Group Ela é uma empresa Matheus pode confirmar melhor Mas é uma empresa Que tem Ligação Indireta Com a Porsche Então Na verdade Não é tão indireta Assim Porque o prédio Do departamento Da equipe de corrida Americana A Porsche Americana De corrida Ela fica De frente Para o prédio Da GMG Que é uma Empresa voltada Para a preparação De acerto De Porsches Para a pista E tudo mais Eles correm Em alguns campeonatos De Endurance Americanos Com Porsche Com Audi Com Lamborghini Também Eles tem umas Huracan Você que gosta De Lamborghini Gustavo Eles tem umas Huracan De corrida Que são as coisas Mais lindas Do mundo São bem bonitas E eles tem Muito esporte De corrida Também Então Que eu falei Brincando Ah porque O cara Por ser da GMG Ele está Elogiando o 918 Ou Eles realmente Puxaram a sardinha Para o 918 Entendeu Mas acho que não Realmente Porque Até no Eu sei É que faz tempo Que eu assisti o episódio Mas naquele super teste Da Da P1 Contra o 918 E contra a LaFerrari Que o Chris Harris fez Realmente Ela com o troféu R Naquele circuito De Portimão Se eu não me engano Ela foi muito mais rápida Que o troféu R Só que aquela coisa Ela foi desenvolvida Para andar em cima Daquele pneu Entendeu Que na verdade Que eu sempre falo da P1 Que a McLaren Falava que era O carro mais absurdo Mais capaz Possível Que você poderia Comprar Para usar Num circuito Fechado E a CAP1 Entendeu Era um carro Para destruir Tempo de volta Quando no caso Você pega o pneu 918 Que é da Michelin Ele é um pneu Que ele tem que ser Na verdade Ele é desenvolvido Para Lógico que ele vai ser Orientado Para ser usado No seco Mas ele é um pneu Muito mais orientado Para a rua Do que é um troféu R Tanto que eu estava Dando uma olhada Agora no site Da Pirelli O troféu R Eu sempre fiquei Um pouco em cima Dessa dúvida O troféu R Realmente Ele é um pneu Certificado Para o uso Na rua Mas Ele é desenvolvido Para ser usado Em pista Mas ele também Ele é certificado Para usar Na rua E a recomendação Que a Pirelli dá Que no caso De você for usar Ele na rua Ele só deve ser usado Em circunstâncias Totalmente De asfalto seco E no caso De você fazer O trajeto Da sua casa Até a pista Entendeu Então Ah eu vou andar Com o meu GT3 Com o troféu R No velocitar Não tem problema Você ir Até o velocitar Com o pneu Mas é aquela coisa Já teve gente Que foi andar Até de Neova Na Capoava Com o GT3 Com o 911 Turbo Com o M3 Teve um caso Que choveu Na volta Para São Paulo Os caras tiveram Que vir da Capoava Até São Paulo A 60 km por hora Na Bandeira Antes Porque O pneu O pneu Aquaplanava Entendeu Não tinha Não grudava Não tinha aderência Não molhava Então Realmente Tem Por isso que eu gosto Que eu gostei do teste É que eles Colocaram o carro Na circunstância Certa do pneu Entendeu Vamos fazer um Compartinho de pista Vamos usar um pneu de pista Então Realmente foi do caralho E Imagina se esse 918 fosse Versão europeia Se fosse com piloto de fábrica Se fosse North Life Com o troféu R Mas isso é uma coisa Que a gente nunca vai ver Porque A Michelin Tem uma Uma Parceria muito forte Com a Porsche Eles fazem Todos os pneus De rua Até eu fiquei surpreso Que tem alguns GT3 RS Que vieram aqui pro Brasil Eles vieram com Opção do pneu Dunlop E tem o Carreirinha Novo Que tá até na Estude Que era lá O 911 Mark II Tem um ou outro Que vem com o pneu Dunlop Que Eu acho que é na hora Da pessoa Da hora que a Concessionária configura A Dunlop também Fornece pneu Mas assim Orientado pra performance Mesmo De GT3 GT3 RS 911 Turbo Turbo S 918 Sempre vai ser Michelin Os carros de corrida Correm com Com slick E com pneu de chuva Da Michelin Então Nunca que a gente Ia ver um teste Oficial da Porsche Aparecendo Com um troféu R Ou com algum outro P0 da vida Por isso que eu acho Que os testes De carro Principalmente desse nível Eu acho que tinha Que ser aberto Pra Pra pessoa Que tá testando o carro Poder colocar um pneu De controle Porque isso acontece Muito com moto Eu acompanho muito A avaliação de moto Os caras basicamente Falam o seguinte Vai Vamos supor Que eles vão testar Um grupo De De motos speed Pra quem não sabe O que é uma moto speed São as carenadas O cara vai testar Na pista Basicamente A moto que tiver Com o melhor pneu Com o pneu Mais orientado Pra aquela situação Ela vai ser a mais rápida Então o que eles fazem Eles pegam pneu De controle Eles colocam Tudo Vai Tudo Tudo Pirelli Tudo Metzler Tudo Bridgestone Colocam O que você fala A McLaren Agora Voltando Voltando Resumindo Eu ainda Eu ainda discordo Que o 918 Seria mais rápido Que a P1 Tanto que Mesmo que por fora A P1 fez 10 segundos Mais lento Que o 918 Vocês zoam Falando Que ah Mas ela teve que parar Teve que parar Pra Recarregar a bateria Recarregar a bateria E não sei o que Beleza Cara Beleza Só que Não é que o cara Vai dar o máximo dele Naquele trecho Aí ele vai parar Devagar Aí ele vai fazer o trecho O outro trecho O seguinte O mais rápido possível Querendo ou não É a somatória De cada trecho Que no final das contas Dá um tempo total Certo Os 30% Não são 30% São 20% Certo Portanto Eu acho que Esses 6 minutos E 47 segundos Da P1 Em Nürburgring São válidos Não fez de uma vez só Beleza Só que Você vai fazer a soma Dos tempos De cada percurso É impossível Que num percurso Ele foi mais rápido Só porque ele teve que parar E recarregar a bateria Entendeu Ou seja O que eu estou dizendo é Quanto maior a pista Mais a P1 É mais rápida Que o 918 Quanto menor O 918 Ele é mais rápido Que a P1 Entendeu Portanto Nürburgring 10 segundos 918 Nürburgring A P1 Fez 10 segundos A mais E nesse circuito Que é um circuito De mais ou menos 10 segundos E 15 Vamos jogar assim Para uma média Uma média Bem ruim Coloca uns 2 minutos E 15 O 918 Foi mais rápido Que a P1 Só que Em condições Pau a pau Eu acho que Os dois fariam O mesmo tempo O mesmo circuito Sendo menor Entendeu Deu para entender O que eu falei Porque eu A partir da metade Do que eu falei Eu já não entendi mais não Antes Tá bom Resumindo Em circuitos mais longos O AP1 se daria melhor Em circuitos mais curtos O 918 se daria melhor Exato Pelo fato do carro ser Mais gordinho Ter a roda traseira estersante É um carro mais Onde ele fica virando Ele tem mais a vantagem Da roda traseira estersante Enquanto um circuito mais longo Por exemplo O Nürburgring Tem aquela reta Que não é tão reta Gigantesca Que é onde O carro Se sobressairia Muito Sobre o 918 Ele ganharia Pelo menos Uns 5 segundos Em cada uma Das retas gigantescas Então Desculpa te cortar Eu sei que era a vez Do Henrique falar Mas pra eu não perder Minha linha de raciocínio O próprio Salomondrin Ele tem Num dos Desses Estilos de vídeo Que ele faz Ele tem o HBHT Que é o Hotbox Hot Topic Que basicamente Ele fica dentro Do Tesla dele Fumando maconha Com dois amigos Que eles fazem Uma Uma recapitulagem Dos vídeos Que eles Editaram E soltaram Até o dia Daquele episódio Que eles vão Fumar maconha Juntos Pra dar risada E recapitular Tudo bem Que ele tava Meio alterado Por razões Óbvias Nesse vídeo Mas O que ele fala Ele tem Certeza Que Tudo bem Que aí A gente tá Levando como referência Um argumento De um proprietário Mas Ele é um proprietário Que Ele é uma pessoa Que parece ser Sem Não ter filtros Realmente Pra falar de verdade Ele tá Fazendo os testes Também Os mais cruz Possíveis Pra não favorecer Ninguém E ele fala Na verdade Inclusive É o episódio 13 Se vocês forem procurar Coloca HB HT Episódio 13 Que vai aparecer Essa discussão É um vídeo Meio comprido De 25 minutos 45 segundos Mas é interessante E ele fala Que ele tem certeza Que a LaFerrari E a P1 Eles não conseguem Fazer Na verdade Não bater o tempo Do 918 Mas seria isso mesmo Por causa do calor Que as baterias geram Pelo que eles experimentaram Ali De eles darem duas voltas Aconteceu O que aconteceu Com a P1 E com o 918 Entendeu Tudo bem Tudo bem Que no Alemanha Vai ser muito mais frio E também Eu acho Que também Por ter trechos De alta Na pista Vai ter Uma refrigeração Melhor E ele inclusive Fala Que dá pra entender Esse superaquecimento Porque é uma tecnologia É uma tecnologia nova Nunca teve Nenhum Hipercarro híbrido Antes Desse nível Entendeu Então Eles fizeram O que eles conseguiam Fazer de melhor Inclusive Ele comenta Uma coisa Que é curiosa Que no vídeo Do Mark Lieb Virando 6 e 57 Com o 918 No Hot Life Eu reparava Que ele mexia muito Naquele manetino Da Porsche E Basicamente O que ele está fazendo Ele está colocando No Race No Sport E no Hot Lap No Race No Sport E no Hot Lap Então Aquilo lá Que ele está fazendo É justamente A forma Como as baterias Estão Soltando E Recarregando Energia Entendeu Então eu acho Que aquilo Que ele faz É justamente Para Ainda mais Que o carro Ele estava Em fase de protótipo Na época Eu acho Que aquilo ali Ele devia Lógico O engenheiro Fala Para ele Nesses trechos Aqui você consegue Usar Porque o que vai Estar saindo Por exemplo Você pode usar O Hot Lap Que é o mais absurdo Ou o Racing Que ele vai estar Pensando A bateria Vai estar pensando Em dar mais energia Do que repor Porque é a entrega Máxima de performance Naquele momento Então eu acho Que tipo Devia Pode ter acontecido Da bateria esquentar E eles Com esse manetino Da Porsche Eles ficavam Dosando Como era Entrega de potência Elétrica Naquilo lá Para o carro Não fritar Realmente Então eu fiquei Pensando justamente Nisso E esse seu argumento Do Gustavo Do lance Das retas Eu acho Que realmente Cada um Ele tem O seu lado Que vai ser Favorecido Em determinada Circunstância Só que nesse próprio Teste do 918 Aquela coisa Ela está Em cima De um pneu Que foi desenvolvido Para ela Entendeu Tudo bem É o pneu De alta performance Lógico Que vai ajudar O 918 Mas De certa forma Ele não foi desenvolvido Para aquele pneu Entendeu Então Por mais Que tenha Mais gripe Mecânico E tudo mais De que eu estou Querendo dizer Que a A situação Favorecia A P1 Entendeu Pelo fato De ter Duas Duas retas Grandonas Pelo fato De Ela estar Com o pneu Que foi desenvolvido Para ela O que não ajudou Realmente Que eu acho É o fato De estar muito quente Eu acho Que Mesmo Talvez Se tivesse Uma circunstância Um pouquinho melhor De temperatura O 918 Ia ser mais rápido Mas Eu acho Que Esse lance De ela ter sido Bem mais lenta Que o 918 Foi por causa Do calor Entendeu Deu para entender Mais ou menos O que eu falei Em relação Do lance De ter reta De ter curva De temperatura Essas coisas Mas agora Fala você Henrique Não vai ter Tréplica? Não Deixa ele ser feliz Meu Deus Então Eu não vou Tecer nenhum comentário Sobre o 918 P1 Vocês já falaram Mais do que suficiente Vamos falar Sobre pneus Porque O palco Maior do teste Tem os carros Claro Mas o palco Maior foi mostrar Que diferença Faz quando você Troca O pneu De um carro De um carro O que isso Influencia No seu tempo De volta Então Como o Matheus Falou O Troféu R Foi um pneu Que foi desenvolvido Para a pista E as pessoas Não acreditam Quanto o desenho Do pneu Influencia Naquilo Que ele pode fazer Então O Troféu R Vocês veem Que ele é um pneu Praticamente Semi-sleak Ele tem Poucos Sucos Sucos Até que Estreitos Sucos Sucos que eu falo Esses verticais Que acompanham O pneu inteiro Esses sucos São usados Para escoamento De água Então Você percebe Que eles são Quanto mais largos Mais água Eles escoam Eles são mais estreitos São mais rasos Eles não tem Tanto sulco Assim disponível Então Ele é um pneu Que ele é voltado Para um asfalto Que é mais lisinho Que não tem Grooving Quem é do setor De aeronáutica Vai lembrar Do grooving Foi a causa Daquele acidente Do avião Da TAM Então O que é Que isso acontece O asfalto Ele não é Tão liso Então Ele é Bem perfeito Então Ele tem vários Picos e vales E nesse meio A água acumula E juntando a água Com poluição Serragem Sei lá O que seja Essa água Fica literalmente Muito escorregadinha O asfalto Vira um sabão E aí É que é perigoso Você dirigir Um carro Que está equipado Com um pneu Que não tem Todo esse escoamento De água Então Por isso Que é perigoso Você dirigir Um carro Equipado com um pneu Semi-sleak Num asfalto regular No nosso lindo E retinho Asfalto brasileiro Ainda mais Com chuva E se vocês quiserem Uma outra forma De comparação Peguem um vídeo Do Best Motoring Que foi a época Que foi lançado O Civic Type R Da geração FD2 Eles vão para a Suzuka E fazem um baita De um teste Com o carro O vídeo tem 37 minutos E 18 segundos É um teste Bem legal Um dos testes É substituir O pneu Que vem no carro Que é o Bridgestone Potenza RE070 Por um pneu Mais barato Que é o Bridgestone Potenza RE01R E a diferença De tempo Ela não é Tão grande Mas ela é notável Com o RE070 Ele faz 1793 E com o RE01R Ele faz 1814 E vocês veem Depois eles mostram No vídeo A diferença Do desenho De um pneu Para o outro E vocês conseguem Entender direitinho O porquê Que o RE070 É mais rápido Dentro de uma pista O desenho Da parte de fora Do pneu Ajuda isso Que quando você Faz uma curva O lado que vai ser Mais exigido É o lado de fora Do pneu Da roda Que está para fora Da curva E aí se ele é Ele é um pneu Que não tem Tanto sulco Ele tem um desenho Mais liso Mais puxado Para o slick Ele consegue Segurar bem melhor Na pista Mas só para Fugir um pouco Do assunto P1 vs. 918 E falar um pouco Do pneu Que foi o principal Mas é o que ajuda Henrique Porque se não me engano Nas NASCARs Em circuito oval Eles mudam Totalmente O pneu Do carro Para Para a direção Onde o carro Vai fazer Por exemplo Para a esquerda No circuito oval Eles mexem No pneu Eles fazem Um pneu Onde facilite Para o piloto Virar a esquerda Afinal Não vai ter Nenhuma virada Para a direita É isso aí Mas tudo Conspira para isso Composto de borracha Quantidade de suco Quanto esse suco É profundo Quantos raios tem Tudo isso Influencia Na tocada Complementando O que você falou Desse vídeo Do Best Motoring Tem até um vídeo Do Chris Harris Foi quando ele fez Um comparativo Muito grande Com vários carros Inclusive em Portimão Esse teste Foi patrocinado Pela Pirelli Ele pega Ele tem esse vídeo Grande teste E também Ele fez um Videozinho depois Que ele pega Um 991 GT3 E um Megane É O Ai me ajuda aí Que eu esqueci o nome Do carro Trophy RS É Não É o RS 250 Trophy R Que é o Já foi o Recordista Do nosso live Tração dianteira Isso E ele coloca O troféu R nos dois Eu cheguei a assistir Esse vídeo Logo na sequência Que eu vi o vídeo Do Salomondering Só que como a gente Falou que a gente ia gravar Na semana passada Eu já esqueci Quanto tempo Que eles viram A menos O GT3 Se eu não me engano É dois segundos Mais rápido Com o troféu R E o Megane Chega a ser Três segundos e meio Três segundos alto Alguma coisa assim Eu não Posso não estar falando certinho Mas é o que nem você falou É Ele é orientado pra isso Ele é feito pra isso Então ele Lógico Ele vai dar mais É A frente vai estar mais Travadinha Nas entradas de curva A traseira Ela vai tracionar melhor Num tração traseira O carro É Vai frear melhor Vai diminuir A A Na distância de frenagem Inclusive Eu já conversei com Com gente que usa o troféu R Em track day Eles falam que O pneu Depois de algumas voltas Ele esquenta tão bem Ele fica tão gripado No chão Que em alguns casos Em alguns fins de reta Com o pneu normal Ou com o pneu Um pouquinho Inferior ao troféu R Entrava o ABS Às vezes Quando os caras Estão andando Com o troféu R Depois de muito tempo Que o pneu Já está bem quente Às vezes o ABS Não chega nem Entrar De tão forte Que é o De tanto grip Que o carro dá O que o pneu dá Para o carro É É verdade E agora a gente vai Para o segundo vídeo E só dando um update Para vocês aqui Depois de muito trânsito E depois de pegar Um Ubercopter William Rafael Pousou neste ENB Cast Fala William Boa noite Boa noite Cheguei para dar Uma lição no Matheus Boa Então está aí Essa é a frase do William De começo Matheus Pode dar a introdução No segundo vídeo Entendi Bom Se vocês viram a capa Do vídeo No Youtube Vocês já sabem De que carro Que a gente vai falar Mas antes disso Eu queria recapitular O nosso final de semana Henrique e William A gente teve um final de semana Pelo menos um sábado Muito Porsche Collector Não tivemos? Ah, mas geralmente É assim, Matheus O legal ali Da Stuttgart Em São Paulo É porque Eu costumo dizer Não é segredo para ninguém O proprietário de Porsche Ele sabe mais Do que está comprando Ele não tem tanto Aquele show off Porque o cara Caiu uma grana hoje O que ele compra Se ele não comprar Um Camaro amarelo antes E ele não Pode ser o aventador Que é o Camaro de rico Que a gente fala O cara vai para uma marca Muito forte De marketing E de simbolismo Que é a Ferrari Já contamos aqui Que não tem segredo Aquela história De um cara da escuderia Que ele acha Que ele tem uma escuderia Que a dele é V10 Mas tudo bem E o Porsche é diferente Porque você vê que A maioria assim Não que os caras Sabem a fundo Mas De maneira geral Assim O cara que compra Uma GT3 Ele não está comprando Por show off Ele já sabe Que é um apelo mais forte Que o Carreira É diferente do Turbo E por aí vai Então nós vamos falar Do produto de marketing Da Porsche agora Não é assim Bom Vamos lá Carro de polícia alemão Ou de Dubai Eu já falei Vai ter ele travestido De polizei alemã E vai ter ele travestido De carabinero italiano Vai ter tudo nessa capa Vai ficar bonito Ou de Dubai também Não é só comprar e mandar Não precisa fazer nada É verdade Faz seu drama, Matheus Bom Seguindo o tema Porsche Collector O outro menino de ouro Do YouTube Voltou Cris Semideus Harris Testou um Aston Martin V12 Vantage S Com câmbio mecânico Que agora A grande novidade do carro É que a Aston Colocou um câmbio bom No carro E ele levou O 911R O carro mais comentado No momento Para testar Fez um teste Numa estrada maravilhosa Da Inglaterra E também levou Para um dos melhores Circuitos da Inglaterra Que é o Angles Famoso também Na beira do mar Muito bonito E eu gostei bastante Do teste O William tinha comentado Comigo na própria Stuttgart No final de semana Que ele não tinha gostado Do vídeo Que achou que ele estava Falando muito Do que ele Tinha sentido Dos carros E no que Não tinha falado Muito A respeito De especificação do carro Mas depois de assistir o episódio Eu acho que Esse comentário Até justifica Esse seu comentário Do que você achou Do episódio Justifica O porquê De ser desses carros Entendeu São carros feitos Para o prazer de dirigir Por mais que seja O ápice Que a Aston Martin Consegue entregar Que é um Tudo bem Que é o V12 Pré-histórico Mas vai É o vantagem Mais potente Que tem É um carro Que você vê Que ele deve ser Extremamente divertido De dirigir Porque ele é Aquele tamanhozinho Pequenininho Ele não é um carro Muito grande Ele é pequenininho Ele é compacto Ele é curtinho Ele tem trechos curto Motor dianteiro Com a tração lá atrás Entendeu Uma combinação Extremamente divertida E o 911R É isso Todas as entrevistas Que eu já falei Várias vezes Do André Spreniger Fala que é um carro Que ele não é feito Para virar tempo Na pista Que ele é um carro Feito pensando nos puristas Que é para Ser o Vai o ápice Que tem Entre envolvimento Da pessoa que está dirigindo Com o carro Entendeu Que é um carro focado Para ser dirigido Fora das pistas Para ser aproveitado Pensando no prazer De dirigir Realmente Entendeu Acabou Acabou Eu estou esperando Seus comentários Eu já estou com Os meus argumentos Anotados aqui Porque a gente Além desse vídeo Do Chris Harris Eu quis incluir Na tolta O talk around Que o William gravou Na semana passada Com a primeira unidade Do 911R Que chegou Se vocês estão Escutando NBcast Provavelmente Vocês já viram Se você não viu Dá uma olhada No canal Está aqui Primeira unidade Que chegou no país Ela é prata Com as faixas vermelhas Rodas pretas A gente vai comentar Um pouco Desse carro Especificamente Porque eu sei Que a gente Vai falar primeiro Do episódio Do Chris Harris E depois A gente volta Para o assunto 911R Pensando no vídeo Do Chris Harris O que vocês acharam? Bom, falei Henrique Gustavo Henrique O Gustavo Pode falar Henrique Eu Pode ir A vontade Deixa eu ver aqui Como é que eu vou começar A falar desse vídeo Primeiro que começa O Chris Harris Na academia Essa parte Até que foi uma sacadinha Boa De fazer exercício Para a perna Para conseguir pisar Na embreagem Do 911R Que eu imagino Que do Aston Martin Deve ser bom A manteiga E depois eles vão Para a pista Para o teste Filmagem Muito bonita Sempre impecável O Chris Harris Fala bem Para a câmera Ele até que tem Alguns argumentos Mas Eu senti assim Um pouco Do que eu senti No teste Da F12 TDF Sabe quando Falta alguma coisa? Não sei Cara Sim Faltou uma Ferrari Isso que faltou Verdade Faltou alguma coisa Eu vou Me abster De comentários Eu vou ficar Por aqui Eu vou ser A turma Do deixa disso Junto com o Gustavo E aí Gustavo Nada? Então Eu acho que Já seria Um vexame A Porsche Ser Comparado A um Aston Martin Porque Foi o que eu falei Na introdução Que você não estava William Que a cada segunda A cada vez Que o Chris Harris Falava que o Aston Martin Era rico Era rápido Ele ganhava Uma puta grana No bolso Porque Puta merda Era nítido Que ele estava Sendo pago Para falar Que o carro É rápido Porque Beleza Aston Martin É muito bonito Mais bonito Que o 911R Que eu acho Faixa bem bosta Traseira bem bosta A configuração Tudo bem Mas como design Pensando em design Do 911 Eu gosto muito Do geração 991 A Mark II Eu acho mais bonita Cara Então Na minha opinião Dos carreiras Que tem Para mim o Targa É o mais bonito De todos Dessa geração atual Eu gosto muito bonitinha A tiarinha Exato Eu acho mais bonito Que um carreira S Que um carreira conversível Que Digamos até de Caimã e Boxster Mas de todos De todos Num total Pegando tudo Beleza O GT3 RS Para mim é o mais bonito Só que Eu acho que O 911R Eles pegaram É que eles quiseram Fazer um negócio Onde a pessoa olha E fala Nossa que diferente Porque não tem Aerofólio Só que No final das contas É um GT3 Sem aerofólio Com aquela faixa bosta Né meu Não é nada mais que isso E Câmbio manual Que concordo Que deve ser um baita De um câmbio Né Porque Puta merda Bom então Mas é cara É só isso Falando primeiro Do V12 Vantage S O V12 Vantage S Inicialmente Não foi um produto Muito bem sucedido Porque o V12 Vantage Ele tinha Só opção de mecânico O V12 Vantage S Só tinha opção De manual automatizado O que acontece Aconteceu algo Aqui no Brasil Que foi o que aconteceu Muito em outros países As pessoas As pessoas não trocavam O seu V12 Vantage Para um V12 Vantage S Apesar que o V12 Vantage S Eu não me lembro agora De cabeça Na verdade Acabei assistindo Não cheguei a preparar nada Estou vindo meio Desprevenido aqui Mas eu lembro Que o V12 Vantage S Era muito mais forte Que o V12 Vantage normal Eu não sei se chega a ser Coisa de 80 Kp Mas era bem diferente E o que acontece Aconteceu aqui no Brasil O V12 Vantage S Que só veio uma unidade Oficialmente Ele ficou muito tempo à venda Porque Ninguém trocaria o seu Digamos Seu V12 mecânico Por um V12 manual automatizado O cara que compra Um manual automatizado Com essa litragem O cara está esperando Tipo Ah meu V12 mecânico Sabe O cara não vai trocar Por um manual automatizado Só por Digamos Entre aspas Um facelift Então a Aston Martin Demorou muito Ela percebeu isso E lançou O câmbio mecânico No V12 Vantage S Lembrando que O câmbio no V12 Vantage S A primeira é o estilo Dog Leg A primeira é pra trás Como a 288 GTO A F40 Até a 348 E a 512M Eram assim Então Eu não me recordo Exatamente se foi No vídeo do Chris Harris Talvez o Matheus Vai lembrar Tem alguns vídeos Que ele explica O motivo Por ter colocado Dog Leg Parece que a caixa De câmbio mecânico Não cabia Essa nova caixa Assim Digamos assim Não cabia Na estrutura Do V12 Vantage Que é um novo Estilo de câmbio Então eles tiveram Que fazer a primeira Como Dog Leg Eu não me recordo Se é exatamente Se eu vi isso em algum lugar Não lembro qual vídeo Exatamente Então assim E também tem a desculpa De ser o suspiro final Que é tipo Esse é o último motor V12 aspirado A partir de hoje Bom A gente já está vendo No DB11 Que já é motor turbo O sucessor O sucessor do V8 Vantage Provavelmente Vai ser o motor Da C63 E da MG GT Ou da GTS Que é o 4.0 lá V8 Biturbo Então essa é a desculpa Assim Dá para entender Mas tem Se você for procurar Um histórico De quantas versões Em cima Desse Vantage Tem E o V8 Começou com o V8 Vantage Eu acho que já tem Deixa eu ver A gente está em 2016 Esse carro tem mais de 10 anos Com certeza Esse carro deve ser De 2014 É 2004 Perdão 2005 Eu não me lembro Se alguém puder ajudar Então assim Tem inúmeras versões Versões infinitas De tudo que você imagina Até de pintura Comemorativa Esse carro tem Igual Ou se não Mais versões Que a Gagliardo Que eu tanto brinquei Mas Tipo É um carro Que nunca me chamou Muita atenção Eu cheguei só A manobrar Um V8 Vantage Não dei de fato Eu dirigi um DB9 Então assim O DB9 Que é o motor V12 Aspirado 6.0 Já era aquele Carro que eu falei Quando eu andei Depois eu dirigi Cara Eu acelerei Assim Eu já sabia O proprietário de acelerar Eu falei Nossa Mas o carro Ele anda Entre aspas Ok Só isso Eu não sei se esse carro Anda mais que uma Modena Aí tipo Do caralho O barulho Não sei o que O carro automático Lá do DB9 E Nossa Quando eu fui dirigir Estiquei A marcha Falei Não Esse carro não sai do lugar De modo de falar Claro Dentro das proporções Eu falei Não Você coloca uma 575 Do lado Isso atropela 575 Atropela o carro Imagina uma GTB Que é o digamos Que é o carro Na época Direto Exatamente A F12 A F12 Pelo amor de Deus Não dá Nenhum Consigo nem imaginar Então assim O carro é legal Eu sei que assim A gente já comentou Algumas coisas Amigos por carros Acho que o Cadu E o Corne Falou Ah mas a proposta Do Austin Martin É luxo Eu falei Cara Isso é o que resta Para o carro Ele ser bonito Então o pessoal Tem que trabalhar Com o que resta Que é a beleza E o design interior Apesar que O design interior Dos aço Para mim Estão todos iguais Desde o DB9 Até o Rapid Então assim Cara São bonitos visualmente Eu não gosto do Rapid Eu dei recentemente Num Rapid blindado Nossa Se o DB9 Não sai do lugar O Rapid Então é mais pesado E blindado Nossa senhora Então assim Eu não gosto Do V8 Vantage Eu falo que é um DB9 De frente amassada Respeito quem tem Até no Amigos por Carros Acho que na escolha Até meio milhão Eu não me lembro exatamente O valor Eu coloquei ele Como escolha Porque eu falei Cara Um V8 Vantage Mecânico Acho que o carro Custava nem 300 mil E o carro Era pouco rodado Eu falei Cara Eu fazia uma proposta Esse carro Eu pegaria Por mais que A minha crítica Mas cara Você vai ter um carro Desse Aston Martin Que a maioria Veio manual automatizado Oficial Cara Eu compraria Eu até brinquei No programa Cara Vou fazer uma proposta Nisso aí Eu sou que do caralho Eu pegaria fácil Mas assim Mas deixa eu interromper você Eu quero até Em cima do comentário Que o Gustavo fez Agora há pouco Que ele falou Que cada vez que o Chris Harris Falava que o carro Era rápido Eu ganhava dinheiro O que eu tenho Muita curiosidade De andar É num Aston Martin Mecânico Porque eu quero Justamente saber Se ele sendo Câmbio mecânico Ele solta um pouco O carro Provavelmente Matheus Provavelmente Que nem você estava Falando de F12 De 599 GTB De 575 Ele é O V12 V12 S Ele é V12 6.0 E ele tem 573 cavalos Entendeu? O F12 É 6.2 6.3 Se eu não me engano E ela tem 760 cavalos Entendeu? Realmente você vê Que esse motor aí Ele está muito atrás Do que a concorrência Oferece Mas realmente Se você pega Um V8 Vantage Ou mesmo um V12 Vantage Com câmbio mecânico Será que o carro Não fica mais solto? No caso Num DBS Também Com a opção De câmbio mecânico Ó Matheus Tem um vídeo Eu não me lembro Era o V12 Vantage Normal Não era Tem um vídeo Do Top Gear Perdão Não é do Top Gear É de um DVD Do Richard E do James Que eles colocam Uma GT3 997 Mark II Do lado De um V12 Vantage Tá? Uns dois mecânicos Num Drag Race Cara É Eu fiquei com dó Do V12 Vantage É bexame Eu lembro O GT3 Aumenta Ó Abre Ou sem brincadeira Acho que é uns Seis, sete carros Assim É muito Muito, muito Eles dão a desculpa Aquela desculpa O DVD eu acho que era Tipo Eu não lembro o nome Mas eu posso colocar Tipo na descrição do vídeo Aí quando eu fazer Eu coloco Era algo do tipo Era Mundo pós-apocalíptico O nome do DVD Era inglês Era algo desse tipo Né? E cara Eles ficaram assim Ah, são dois carros Digamos Dos melhores representantes Assim Que você colocaria Tipo Se fosse salvar Objetos No fim do mundo Qual que vocês Colocaria? Aí tipo Colocou um Semipista Porsche GT3 E colocou um V12 Vantage Eles têm desculpa De inglês Ah, mas é Fora o V12 Vantage É muito pesado Mas o cara Não anda Tipo V12 Espirado 6.0 Toma a pau De um 3.8 6 cilindros Boxer Eu sei que Tem uma proposta Semipista Mas cara É demais Entendeu? É metade dos cilindros Pô Também E também com certeza É metade do peso Matheus Não chega a ser metade Mas Entendeu? Tipo Um quarto do peso Mais leve O GT3 Eu tenho certeza que é É complicado Velho É complicado Mas assim Com certeza Comparar um mecânico Com um manual automatizado A perda Realmente deve ser Coisa diferente Só que a questão é o seguinte Os cambos Manuais e automatizados Estão tão rápido Que Às vezes Essa perda Dependendo de quem Está tocando Não seja tão diferente Acaba aí A gente já falou demais Eu quero que você Comece agora A disputa aí Porque Bom Gustavo e Henrique Já presenciaram Um pouco Dessa briga aí Teve um dia aí Que o grupo do Whatsapp Ficou uns 40 minutos Com o tema Discussão 911R Umas três semanas Atrás Eu fui na avenida Eu sei que Encontrei com o Willian Os caras estavam Quase fazendo pipoca No posto Para escutar A discussão minha Com o Willian Cada um Vindo com um argumento Cara Mas Bom Você quer Não tem como Não tem como Preferir o 911R Que um GT3RS Cara É isso que eu ia perguntar Primeira pergunta Não tem Primeira pergunta Pera aí Para os três Começando com você Gustavo Você prefere um GT3RS Ou 911R GT3RS Eu penso em câmbio manual Antes de Antes de passar Para o Henrique GT3 Só GT3 Ou 911R Então Aí Aí pegou Ah sério Nossa Aí Não Aí eu iria de GT3 Também Cara Porque Porque Sei lá mano Continua sendo mais bonito Foda-se o câmbio Foda-se Ah é manual Foda-se Pera aí que é um puta câmbio Também Henrique E aí GT3RS Ou 911R GT3RS E o GT3 E o GT3 E o 911R GT3 Tá Matheus E o GT3 Contra o GT3RS E o GT3 Ah Por causa do design Né Tem gente que fala Sim É Eu tava conversando Até Eu falava isso pro Matheus Mas o pessoal vai ouvir aí No último Octane Track Day Eu conversei com o proprietário Do GT3RS Prata Perguntei algumas coisas Que ele tinha uma GT3 Eu perguntei pra ele Algumas diferenças Algumas eu já citei né Mas eu perguntei se era tão diferente Falei Me fala um pouco da diferença Do GT3 Com o GT3RS Né Eu perguntei sobre escalonamento de margem Ele falou assim O escalonamento de margem Do RS é Muito mais curto Ele falou que você sente Bem A diferença do câmbio Do GT3 Pro GT3RS O que eu No meu conceito O conceito do William Eu não achava que fosse tanto Mas ele falou que no RS Você sente as marchas Muito mais brutas Você sente as engrenagens Entrando Isso é o 991 Tá gente Isso O 991 E Como eu perguntei mais algumas coisas Perguntei ainda Ele falou que ainda não Tenho uma opinião formada Sobre a roda traseira estressante Né Mas Se teve A roda traseira estressante Eu quero dizer Entre a diferença do GT3 Pro GT3RS Até teve um outro conhecido Nosso aí Pegou Uma GT3RS Até fiquei curioso Perguntar pra ele também Ele falou Calma Deixa eu pegar a manha Aí eu te falo Exatamente o que eu acho E esse cara Que está com o GT3RS Pro GT3RS Teve uma Turbo Também 991 Acho que era Turbo Ou é Turbo S Não me lembro agora E eu perguntei E o câmbio É Turbo Então ele falou Então cara Até nisso A calibragem do 911 Turbo É totalmente diferente Do GT3 Eu imaginava Mas ele falou Que é muito diferente Você pensa que o Turbo É um carro mais estradeiro Mais GT Mas ele falou Que você percebe Quanto da GT3 É mais rápido E do Turbo E que do RS É mais que todo mundo Então Às vezes assim Pode parecer Que tipo Ah Da RS pra GT3 É só um pouquinho Mais lé Pouco mais downforce É isso aí Vamos Não Tem um estudo Diferente Bom Óbvio Tem engenheiros por trás Os caras são muito bons Então tem uma diferença Brutal Então Talvez Andar nos três carros No Turbo No GT3RS No RS Talvez você fala Ah óbvio GT3RS Por exemplo Calma Você precisa andar Pra ver se É necessário Você precisa ir Num RS Talvez Você não estaria satisfeito Num GT3 Porque Talvez Talvez não Tenho certeza Que na rua Não vai fazer tanta diferença No circuito Com certeza Matheus Entre o RS Entre o GT3RS E o 911R Qual que você prefere? Não Você estava fazendo essa pergunta Justamente pelo final de semana Que a gente teve na Stuttgart Não Não Calma Eu quero perguntar De maneira geral Depois a gente discute Do 911R De maneira geral Se fosse pra escolher um Bom Eu ia falar assim Que dinheiro não é problema Até porque os dois Têm o mesmo preço Mas De maneira geral Não é pra quebrar o seu argumento Em nada Falando sério GT3RS Ou 911R Não é pra ser chato Mas eu realmente Eu teria que andar Nos dois carros Mas Não tendo andado Provavelmente Eu iria no R Porque Eu realmente Eu estou esperando Sair um teste Dos dois carros Na pista Pra saber De fato Quanto que ele vira A menos Que uma GT3RS Mas mesmo assim Eu tenho certeza Que ele vai virar Muito 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 rápido Entendeu? Eu acredito Que ele deve ser Até mais rápido Que a GT3 Eu ia te fazer Essa pergunta Você acha Eu já não acho Eu acho que o GT3 Vai ser mais rápido Que o R Então É que a gente Vai entrar ainda De algumas coisas Que você falou No vídeo Do Taco Round Que você gravou Com o carro Mas é Como a gente Já comentou Algumas vezes Aqui A GT3 991 Mark II O facelift Da GT3 991 Ela vai ter A opção Tanto de câmbio PDK Quanto o câmbio mecânico E não vai ser Mas calma Já está confirmado Isso? Já está confirmado Tem foto do câmbio Já Tem foto Do carro De testes Andando em North Life Lá Os caras colocaram Um papelão Em cima Da manopla De câmbio Pra ninguém ver Mas se aparecer uma foto Eu até mando pra você Depois O carro vai ser Vai ter opção De câmbio mecânico E tem até Vídeos de fora É De que eu vi As pessoas comentando Do carro andando Em North Life Falou Pô, mas A marcha que está subindo Uma hora Ela sobe rápido Mas o cara Faz o ponto-ataco Do PDK Então Basicamente Vai ter o sistema Do Auto Bleep Que é do Do Cayman GT4 Do GT3 Desculpa Do 911R Então Por que que eu estou Falando isso A GT3 991 Mark II Ela vai ter opção De câmbio PDK E vai ter opção De câmbio mecânico A GT3 Desculpa A GT3 RS Mark II 991 Ela só vai ser PDK Por que? Porque Numa reta A Porsche Fala Se o cara Basicamente É isso Uma Se tiver o câmbio Mecânico Na RS E um cara Com a GT3 Sem CRS Tiver com o PDK Em linha reta Se o cara Da RS Não souber O que está fazendo A GT3 Vai ser mais rápida Então Para o caso De não pagar Um mico Do cara Da RS Tomou pau Da GT3 Com o modelo Anterior Inferior Não é tão absurda Não é tão focada Não passar Não passar por Essa situação Da GT3 Ser mais rápida Em linha reta A RS Só vai ser PDK E também Para afirmar Que o GT3 RS É um carro De pista É um carro Para você destruir Tempo de volta Para você ficar No track day Virando tempo Virando tempo Virando tempo A GT3 Desculpa A 901R Não é para isso Mas O que acontece O carro é extremamente leve Ele pesa menos de 1400 kg Ele tem um sistema De estressamento Nas rodas traseiras É o mesmo É a mesma bitola Traseira da GT3 Por mais que não seja A bitola da RS Que é 3 2 5 Aro 21 Uma puta Num pneu taludo Enorme Borracha pra caramba Mesmo sendo Pneu da GT3 Ela já tem Já é Já é bastante coisa Entendeu Meu O chassi É extremamente equilibrado É É um motor De 500 cavalos Aspirado Da RS Entendeu O câmbio É aquele câmbio Sabe É um câmbio Não vou falar Que é um manual rápido Mas é um É É um manual Fácil de ser operado Rápido Curtinho Entendeu Tudo bem Tem o auto blip Você pode fazer O punta taco Se você quiser Mas É assim É mais ou menos A receita da Vamos dizer assim É uma GT3 RS Da geração anterior Só que Não vou falar Que é sem a asa Mas O que eu estou falando Um GT3 RS Com câmbio mecânico Ele já é um carro rápido Entendeu Então por que Que o 911R Por não ser PDK Ele não pode ser Extremamente rápido Em pista Entendeu Por isso que eu estou Esperando um teste O ideal seria O ideal seria pegar A GT3 RS A GT3 RS E o 911R Para estar vendo Esse tempo De diferença Delas Entendeu Mas Aquela coisa Por que que eu escolho Escolheria sem andar O 911R É um carro É um carro Que ele De certa forma É uma edição limitada Entendeu Então é um carro Que eu nunca Perderia dinheiro Com ele Eu só perderia dinheiro Se eu batesse Entendeu Mesmo se batesse Ó Eu falei Eu tive uma discussão Com o Corn Sobre isso daí Aliás Vai ficar uma pergunta Que eu quero a resposta De todos Que é entre o GT3 RS 4.0 Que é o Mesger Quanto o 911R Referente a valor Porque é o seguinte Eu acho que o valor Do 911R É muito relativo A próxima geração Então é o seguinte Eu acho que É muito cedo Para falar O valor do carro Entendeu Tipo Ah nunca vai perder dinheiro Cuidado velho Cuidado Porque a Porsche Pode dar umas cagadinhas Na versão seguinte E acabar com o interior Nada impede De ela lançar Uma versão extrema Não chamando o 911R Mas um outro nome Que seja aspirada E que pode ser tão rápido Ou se não mais Que a R Entendeu Esse que é o meu Resteiro da Porsche Então Eu tava Eu tava lendo um artigo Da Total 911 Justamente disso Os caras Os Porsche Collector Que tem O GT3 RS 4.0 É Saiu O 911R Os caras Ai meu Deus do céu Eu vou perder dinheiro No carro Que não sei o que E agora O que que eu faço Primeiro Você não consegue Comprar lá fora Um GT3 RS 4.0 Por menos de 250 mil libras 250 mil libras É 100 mil libras A mais Do que o cara Comprou no carro O preço MR Como é que é MRSP O preço De venda Do carro Entendeu Então não tem como Quando eu falo Que não tem como Perder dinheiro Nesse carro É mais ou menos assim Você fala De uma futura geração Que Uma futura versão Que acontece É Isso é Meio relativo Porque você Pega o próprio Carreira RS 2.7 Que é carro De mais de milhão De libras O sucessor dele É o Carreira RS 3.0 Entendeu Ele tem mais Ele é mais largo Ele tem um body kit Que parece Com Carreira RSR De competição E ele é bem mais exclusivo Ele tem bem menos unidades Eu não vou saber de cabeça Quantas que tem agora Mas Ele tem muito menos Que as 1500 unidades Que tem no 2.7 Só que o 2.7 Virou um negócio icônico É um É um ícone É um marco Da marca Entendeu Então Por que que eu tô falando isso O que que eu quero dizer Com tudo isso Sempre vai ter um comprador De um carro Entendeu O GT3 Lá fora É Você comprava ele Por 100 mil libras Hoje É Você acha o carro Por 120 mil libras 130 mil libras Entendeu Porque ele já saiu de linha Então As pessoas Sempre vai ter O comprador Porsche O mercado de Porsche É bom nisso A gente tava conversando Com um rapaz Que tinha uma 993 Carreira RS Ele Ele comprou o carro Por 200 mil Aí Ele esperou 4 anos depois Queriam pagar 250 mil no carro dele 6 anos depois 300 mil Ele vendeu o carro Depois de 8 anos Por 450 mil Isso é 250 mil reais A mais do que ele pagou No carro 8 anos atrás Entendeu Então Por ele ser uma edição limitada É É Por ele ser uma edição limitada Por ele ser desse nicho É Motor aspirado E câmbio mecânico Eu acho que sempre vai ter Comprador pra esse carro Então A GT3 A própria 991 Sem ser uma edição especial Ela vai ser um carro Que sempre vai valer bastante Eu acho que Ela Vai ser difícil É Um cara pagar Isso lá fora Aqui no Brasil O pessoal tá pagando Um milhão e meio nela Eu acho que Daqui uns 5 anos É carro de 900 mil Um milhão Um pouquinho mais de um milhão Vai perder um pouco Desse preço talvez Porque elas também estão vindo Num dólar meio alto Então Por que que eu falo 911R Minhas escolhas Eu não vou perder dinheiro Com ele Por ele ser uma edição limitada Essa proposta do câmbio manual Me atrai Absurdamente É Eu acho que Se bem configurado Ele pode ser um carro Absurdamente lindo Entendeu Faz uma configuração Classuda Ou discreta Ele vai ficar bonito demais Entendeu Como que você vai fazer Se você tem opção de branco E prata Com faixa vermelha Ou faixa verde Então O que acontece Se você tivesse que pagar Para escutar o podcast Esse comentário que eu vou fazer Seria uma dica valendo o boleto Da mensalidade do podcast Tem uma página no Instagram Que chama PTSRS Lá estão todos os GT3RS do mundo Que o rapaz pediu O Paint to Sample Que é Basicamente Eu quero o meu GT3RS Roxo MSO Eu quero o meu GT3RS Amarelo táxi Eu quero O que a gente brinca O branco porra Entendeu Todos os que eles pediram Para fazer cor especial Estão no Instagram Vocês vão ver Tem carros maravilhosos lá O GT3 O 911R É a mesma coisa Você pede para a fábrica Para fazer do jeito que você quer Esse prata Que veio para cá O proprietário Desculpa Ele configurou desse jeito Entendeu A roda preta As faixas comemorativas Estão no configurador Mas detalhezinhos A capa de fibra de carbono O spoiler na frente printado De prata também Isso tudo ele mandou fazer Então É muito fácil Você deixar esse Esse carro bonito O site é PTSRS Gustavo Você perguntou agora no Skype É a página do Instagram Não P P de pato T de tatu S de sapo R de rato R de s de sapo PTSRS Eu acho que você Parou de gravar Nossa Tem um rosa Você abriu o bagulho do Skype Não abri Apareceu aqui na notificação É fone Olha aquele azul Que maravilhoso Tipo Doutor de France Jesus Então É o que eu estou falando O Gustavo O Gustavo está olhando aí Já pegou a dica Valendo o boleto Entendeu Imagina se você configura Bonito o carro Entendeu Não é bem assim Se você me der na minha mão Eu já falei Porque as configurações Clássicas São prata e branco Se você quiser fazer O que você quer fazer Se você entrar Tem que pegar a janela Aliás Falando de janela Que o Salomondrin Criticou Eu ia recomendar esse vídeo Para vocês Acabei esquecendo O Salomondrin comentou Num vídeo Em que ele falou Que o proprietário De 911R Não escolhe a cor Na verdade Não é bem assim Que ele falou Existem janelas Para pedidos Então é tipo assim Tem um momento certo Que você pode fazer Tal configuração Se você quer Um exemplo Seu carro branco Configuração Tal Você tem que pedir No momento tal Existem janelas Para isso Então isso que o Matheus Está falando Não é bem assim Você tem um momento certo Para pedir Você quer pedir Corfense Você tem que entrar No programa de personalização Entrar no programa de personalização Significa que você vai pagar Muito mais Você não vai pagar Olha Pelo menos Um quarto a mais Desse valor Que eles declaram Ainda MRP Que você falou Então assim É isso aí MRSP Então assim Se dinheiro Não for o problema Ok Pediram no momento certo Mas não vai achar Que pagando esse valor Que seria do 911R E o mesmo preço G3 seria Um milhão e meio Aqui no país Então assim Matheus Calma E outra coisa Tem um negócio De essas configurações Eu não vou saber Mas você sabe melhor que eu Mas que tem O simbolismo Dessas duas cores Configurações Que são exatamente Dos modelos antigos Que fizeram história É isso ou não? Sim O nome O nome 911R É herdado De outro 911R Que é da década Do final da década De 60 Ali 67 68 69 Que era um carro Feito pra competição E também Que ele era usado Em etapas de rua Vamos dizer assim Vai Mille Miglia Essas Tour de France Da vida Entendeu? Então Era um livre clássico O carro Ele era esse Branco Meio Vai Pode ser o carro Hara White Com as faixas vermelhas E com as faixas verdes Você está falando Dessa configuração Padrão Eu já mandei No grupo Quando apareceu O pratinho De São Paulo Os caras criticando A configuração E tudo mais Eu realmente Eu não sou fã Dessa configuração Eu vi o carro A primeira vez O que você está falando? É porque Quando Peraí Eu vi o carro Pela primeira vez Esse final de semana Eu não As rodas Assim As rodas Basicamente Eu entrei no configurador Depois Eu falei Se fosse para fazer Uma coisa baseada Nessa configuração O que eu faria? Eu não colocaria As capas De fibra de carbono No retrovisor Eu não faria A questão De pintar O splitter Tanto O traseiro O difusor traseiro Está pintado também Não pintaria Nenhum difusor Nenhuma saia Nenhum splitter As rodas Eu deixaria cinza Do jeito que ela Vem de fábrica E as lanternas Eu faria Lanterna vermelha E eu realmente Assim Eu não vi Nenhuma configuração Fugindo do prata E do branco Vai um verde Ou um azul Ou um amarelo Ou um vermelho Com a faixa lateral Embaixo Ali escrito Porsche Eu realmente Eu não sou fã Eu não gosto Entendeu? Agora Dá para arrumar E você estava falando Esse negócio de janela Não, é que assim O Salomander Ele exagerou Entendeu? Ele falou que Você não escolhe A cor Que a Porsche Que escolhe É, mais ou menos Porque o que eu quero dizer Da janela Dá um exemplo Matheus Você quer pegar o 911R Prata com faixa verde Vai Ah, você tem que Você, você quer Então você vai ter que pedir Até semana que vem Perdeu a janela Um abraço Não vai chegar Tipo daqui a um mês Ô Porsche Não sei o que Mas eu posso Posso falar O que eu não Posso falar O que eu não concordo Nesse seu argumento É um carro Feito para Porsche Collector O cara que é um Porsche Collector Eu falei com a diretoria Da Porsche do Brasil Que me explicou Não foi o Salomander Que me falou É assim que funciona Entendeu? Então assim Salomander Collector Eu estou só comentando Que eu perguntei Do negócio das janelas Como funciona E tem um amigo Que trabalha Na Porsche do Brasil Que ele me explicou Como funciona O sistema de janelas Então assim Você quer perguntar Por exemplo Sabe aquele 4.0 4.0 não Perdão O Cayman GT4 Carmine Que é o vinhozinho Ele era tipo A janela dele É lá no final A gente já discutiu isso Por isso que ele foi Um dos últimos Ou se não o último Que chegou Aqui no país Então tem momentos certos Para você configurar Entendeu? Mas isso aí Mas naquela discussão Que a gente teve Do grupo do WhatsApp A gente já falou A primeira leva De GT3 RS Que veio Desculpa A GT3 RS também Mas o maior exemplo A GT4 As primeiras 6 GT4 Que vieram Os caras falaram A gente conseguiu Esse lote aqui Se vocês querem O carro para hoje Para amanhã Tem que ser essas aqui Se você quer isso É a janela Você quer muito O teu carro Você pega Agora o cara Que tem a paciência Ou foi procurar antes Sabia que o modelo Ia ser vendido O cara é um Porsche Collector Ele quer ter o carro Numa configuração especial Ele já vai lá Ele entra em contato Com a fábrica Que ele encomenda O carro dele Ele faz o configurador Certinho E ele espera Oito meses a mais Para o carro dele chegar Entendeu? O cara não vai morrer Por isso Agora o cara Que quer usar o carro amanhã A questão É que é o seguinte Não é que o cara Não vai morrer Quando você Assim Se você tiver a oportunidade Um dia trabalhar com venda Você vai ver Que o cara não quer saber Ele paga Para ter o carro ontem Então às vezes Muita gente pergunta Porra Só tem Ferrari vermelha Amarela e tal Meu O cara que tem Muita gente Que não tem paciência De chegar E fazer configurador Ele pega o que está lá Então por isso Que vem muita Cara Assim Eu entendo algumas coisas Da Via Itália Da Autoross Trazer carro vermelho Amarela Principalmente a primeira cor Ser vermelha É óbvio Porque o cara Ele não quer esperar Até tipo E qual a chance De você trazer Tipo Apesar que até vendeu Vai Trazer uma 458 prata Como primeira unidade Esperar vender Tem muita gente Que não gosta de prata Entendeu Então Você tem que trazer Cores Como é que se fala Chaves Logo de início Ferrari vermelha O Porsche Outra cor Uma cor Chave para Porsche Branco Muita gente gosta de branco Falar que Porsche branco Lembra muito Um carro de corrida Entendeu Então tipo É de corrida Então é o seguinte Tem Tem momentos certos Assim O cara não vai Ah E as vezes Se tiver lá O cara compra na hora E se for a configuração Que ele quer Cara As vezes Digamos assim O cara Pode não ter Nossa Tem um GT3 RS Eu estou vendo agora Que o cara colocou Escrito carreira do lado E é um azul piscina Vocês viram? Bonito Bonito Ah Mas escrito carreira do lado Que horrível Lindo Ó Só fazendo Um adendo aqui Rapidinho Para dar um tempo Para o segundo round Tem um outro Instagram Que eu achei Dentro desse PTSRS Que chama Club 911R Club 911R Melhor dizendo Com o B mudo E assim Obviamente que a esmagadora A maioria é branco Ou prata Com faixa vermelha Ou verde Mas aqui no meio Se arrumam umas coisas Meio diferentes Por exemplo Tem GT Silver Sem faixa nenhuma Tem GT Silver Só com a faixa Escrito Porsche lateral Tem um branco Só com essa faixa Porsche lateral Tem um branco Com essa faixa Porsche lateral E faixa preta Em cima Tem um Lava Orange Vamos continuar aqui Eu estava olhando Esse Instagram Que o Matheus passou Ele tem mais GT3 RS Do que 911R Mas ele tem Muita configuração Legal do GT3 RS Vocês estão vendo Ainda ou não? Já tiraram Tem um mau gosto Também para umas cores Que puta que pariu Aqueles dois ali Que eu mandei São os mais bonitos O que parece Azorro Califórnia Da Ferrari E o Blue Tour de France São sem dúvidas melhores Então Mas Posso fazer um comentário? O que eu até brinquei Que eu falei Que eu tinha mandado A configuração Para vocês Foi até que eu falei Que esse final de semana A gente teve um sábado Muito Porsche Collector Porque Dois amigos Grandes amigos do NB Estavam pegando Os seus GT3 RS 991 Zeradinhos A gente viu O 911R Prata de pertinho Eu e o Iria A gente ficou comparando Lanterna Pô Foi muito Porsche Collector Nosso sábado Mas Assim O GT3 RS 991 Branco Com a gaiola branca As costuras brancas O banco do 918 Pacote Clube Esporte Completo Com extintor O cinto de competição Vermelho Posso falar Era o que eu escolheria Parece um carro de corrida Aquela porra Parece que Chegou Na Vai No Departamento de competição Da marca O carro vai ser adesivado Com os patrocinadores Para competir É extremamente lindo É assim Extremamente simples Extremamente limpo Clean Meu Cru É o mais bonito que tem Eu acho que Seria o que eu escolheria O lava orange é bonito O prata Eu acho que É até estranho falar isso O prata O prata Chega a ser Em algumas situações Ele é até mais bonito Que o roxo Gustavo O roxo é o roxo Vai ter gente Me crucificando Não gosto Mas o que eu escolheria Seria o branco Parece um carro de corrida Mas voltando No assunto 911R O que mais você tem Meus argumentos Estão anotados Você está me ouvindo agora Eu voltei Não parece mais a Britney Spears Agora eu estou ouvindo Você fica Tá bom Tá bom Mais ou menos Tá bom Cara Parecia que você estava Afinando o violão Só vinha um Ué Ué Assim Lava Bom então Voltando lá Tem o Instagram Clube 911R Mas o que eu queria falar É o seguinte Tem três que me chamaram a atenção Tem um Racing Yellow Sem faixas Tem um Lava Warren Sem faixas Pior que tipo Pior que tipo Avisa ele aí Deixa eu avisar Pera aí Tô travando aí Nossa Fudeu né Ele só vai receber Informação amanhã Talvez Não Pior que o que ele está falando Ele já falou faz um tempo Agora ele deve estar múvio Entendeu Só que ele fica com esse vestígio Do Skype Vai Digamos assim Vamos finalizar Com esse bagulho De todas as cores Calma aí Nem terminei De todas as cores aí Do GT3 RS Eu prefiro o Lava Orange Foi o mais bonito Que eu vi até agora É que veio vários De vários né Informar pra vocês Até que chegou mais um branco Até avisar pro Gustavo Em Ribeirão Preto Parece que vai chegar Mais um roxo E reza além De um azul também Então não sei velho O azul talvez seja O único Pente o sample Talvez que vai vir pro Brasil Né Estar caminho Se vir mesmo Né Não sei se vai vir Então É isso aí Quanto a 911R Matheus É assim Tá ouvindo Matheus Tô ouvindo É simples Pra que que você vai pagar Um milhão a mais Do que pagar No Carreira S Mark II Então Antes de responder isso Uns erros Que você falou No vídeo Do Talk Around Que você até falou Que você queria gravar De novo no sábado Pra corrigir esses erros É Ele não é Um GT3 RS Sem a asa Porque ele é baseado No chassi do GT3 Não, mas a gente fala isso Porque é o mesmo motor Você entende a proposta A ideia do negócio Não Não, sim Entendo Mas o problema É falar no vídeo Ele não é um carreira Justamente também Porque ele é baseado Não, eu falei carreira Eu falei carreira Porque a pessoa vai ver Esse carro na rua Sem aerofólio Olha o 911 carreira Por conta disso Entendeu Só por conta disso Eu sei que eu tava falando Matheus Você conhece Mas Eu tô falando Você passar na rua Não, tudo bem Outra coisa Cara, não precisa ser Entusiasta Mas que seja entusiasta Você vai ver na rua A noite Você não vai falar Que é um GT3 Você vai falar Que é um carreira Só isso Porque o RS Tem aquele detalhe ainda Em cima da roda Que é a entrada de ar Você não vai falar Que é um GT3 Porque não tem aerofólio Também Entendeu Então Bom, mas segue Bom, é o 911 R Ele também Ele não é O suspiro final Do motor aspirado Justamente porque O facelift do GT3 Do GT3 RS Serão motores aspirados Tem até um comentário Forte aí De revistas especializadas E tudo mais Só uma correção É que eu não deixei claro Na definição Quando eu falei O suspiro final Eu quis dizer Dentro do Ai, como é que eu posso dizer De litragem 4 litros Vai Nessa litragem De um Ai, não Não é isso Que eu queria dizer Eu falei errado mesmo Realmente eu falei errado É tipo Eu não sei se Como é que vai ser O GT3 normal Vai ser 4.0 Eu acho que não Então Foi até comentado Que o GT3 991 Mark II Seria 4.0 E o RS Seria 4.2 Mas O que É bem provável É que o GT3 Continue sendo 3.8 O RS Continue sendo 4.0 Só que aquela coisa O GT3 Você pega o 997 Mark I Para Mark II É uma diferença De 15 cavalos Eu acho que eles aumentam Entendeu Nesse 4.0 Onde eles vão conseguir Arrumar mais 15 cavalos Entendeu A não ser que o carro Já venha com o Inotec De fábrica Então A tendência seria Justamente o GT3 Continuar sendo 3.8 O RS C 4.0 E dizem aí Uma versão comemorativa Que teve até uma publicação Que falou Que poderia existir Um Cayman GT4 4.2 O que eu acho Muito difícil Entendeu Seria matar Na verdade O que eu ouvi É O GT4 RS Que estão falando Que eu ouvi falar Que vai ter um motor Do 4.0 Só que ele vai ser PDK Entendeu Que se fala Só que é na carroceria Do 900 Não sei não Do 718 Entendeu Então seria assim 718 Boxster GT4 RS Assim De maneira geral Entendeu Seria o motor 4.0 Só que PDK Só que Num carro Que tipo Teria O design Do Cayman No 718 Mas teria O motor E talvez O câmbio Do GT3 RS Entendeu Ouvi falar Isso que você falou Do RS Também C4.2 Mas Eu não sei se Bom Isso é com a Porsche Porque ela vai aumentando A litragem Ela vai Meio que fora Do princípio Ela vai continuar Com o motor aspirado Tipo No RS Eu sei que é um carro De corrida Entendeu Mas Ela vai continuar Ainda Ela falasse Que ia se continuar No GT3 Mas eu achava Que tipo Ia ficar por aí Mesmo Porque Pensa Assim Eu estou pensando Traçando a longo prazo Qual que será O futuro do GT3 RS Tipo Na nova geração Que seria 992 Eles iriam ainda Com o motor Turbo Porque o A Não O GT3 Ele sempre vai ser Já foi falado Que ele sempre vai ser Aspirado Entendeu Nesse caso De ele ser aspirado Não significa Que ele não possa ser Híbrido Entendeu Mas eu acho Que a tendência Seria justamente Eles tentarem Deixar o carro Cada vez mais leve Que aí Que eu Fico esperando É que tudo bem Que assim Comparado Com o nível De produção Assim Quantidade de carro Que a McLaren Faz Porque a Porsche Faz Entendeu A Porsche Dá pra colocar Quase que em escala Industrial Comparado com Com a McLaren Mas eu acho Que no futuro A gente vai ter Que ver Alguma coisa Tipo uma estrutura Um chassi De fibra de carbono Pros GT3 Pro GT2 Pra turbo Porque Eles vão ter Que descobrir Um jeito De tirar cada vez Mais peso Do carro Entendeu Eu acho Que esse lance De fazer a estrutura Do carro Em fibra de carbono Seria Acho que a alternativa Isso encarece demais O projeto também Sei lá É O carro ficaria Bem caro E pense o seguinte Com a tecnologia Que provavelmente É o que se falava Dentro da Ferrari Que a assessora Da F2 A assessora Da 488 Vai ter um Kers Também Seguindo a ideia Da La Ferrari Se eu posso Tiver isso Que eu acredito Também Ter bateria O GT3 Vai ficar muito Pesado Também Então O pessoal Deve estar trabalhando Já devem ter Alguma coisa Em mente Futuramente O que vai ser É Pra eles Eles sempre Conseguiram Deixar os carros Deles Competitivos Com o que as Outras empresas Ofereciam Você pega Agora Esses mais recentes Eles aumentaram Não No caso Da GT3 Eles aumentaram A cilindrada Do motor Pra 4.0 Acaba vindo Mais torque São quentes cavalos O carro Eles Onde eles conseguem Eles cortam Peso Entendeu Esse negócio Da Das rodas traseiras Exterçantes Também É uma tecnologia Absurda Também Fudida Que agora Tá todo mundo Adotando Eu não duvido O McLaren No futuro Tá adotando Isso aí também Porque a Ferrari Já tá colocando Até na GT4 GTC4 Lusso Que não Tá longe De ser um carro De pista Mas Já tem na F12 TDF Vai ter agora Nas próximas V8 Então acho que é isso Pode ser Uma coisa que eu já Comentei com o Paulo Eu acho que a GT3 Ela vai acabar acontecendo O que tá acontecendo Hoje com a GT3 Com o 911R Se você pegar o 911R Você pega uma entrevista Do cara que desenvolveu o carro Ou você vê o pré-release do carro É uma coisa quase que romântica A forma como eles descrevem o carro Que o carro é focado na Na emoção de dirigir No envolvimento Na ligação Homem-máquina Eu acho que o GT3 No futuro Ele vai acabar se tornando Um carro romântico Vai ser porque essa proposta Tudo bem que o GT3 novo Vai ter opção de carro mecânico Mas carro aspirado Vai ser uma coisa de entusiasta Do cara que Compra porque Ele tá comprando aquilo Porque ele quer aquilo Ele não quer ser justamente O mais rápido Eu acho que a tendência Na próxima geração Na próxima da próxima geração Assim O Assim O substituto do GT3 Ser justamente O GT2 O GT2 RS Que inclusive Eu andei Outro artigo Da Total 9-11 Parece que O O modelo de competição Baseado no 911 O 911 de corrida Que a Porsche usa Em todos os campeonatos De corrida Ele vai ser baseado No No GT2 No GT2 RS Ou seja Pode ser que Vai O 911 RS Daqui um ano Dois anos Ele deixa de ser aspirado Ele vire Turbo É Turbo É Vai ser Vai 4.0 Biturbo Entendeu Alguma coisa assim Que vai ser a receita Do GT2 RS Então Não porque Você pega o 934 935 São tudo motores Turbo Você sabe que Entendeu A gente não Não se alogar tanto Que os meninos Estão desesperados Aí Mas É Eu estou vendo Skype apitando aqui Na época que chegou O GT4 e o GT3 RS O GT4 aqui no Brasil Era mais ou menos Mais ou menos 600 Ah 620 pau 620 pau Ótimo que seja E o GT3 RS 1 milhão 450 1 milhão 450 Vai deixar nesse preço O que que eu falava Eu falei até Quando o Matheus Fala Paulo Ele está falando Corne Não sei o que ele chama De Paulo Mas tudo bem Qual que é a questão Eu falava Corne Seguinte O Corne Era um dos caras Um dos porcheiros Que falava Cara eu acho muito caro Para um Caimã GT4 Eu falei o que que é Você acha 600 e poucos Pau Muito caro Porra Você quer pagar 1 milhão a mais Para pegar um RS Aí a questão Corne Pensa assim Será que vale a pena Pagar quase 1 milhão a mais Para ir para um RS Você acha que o RS vale a pena E o GT4 Não vale a pena Assim Corne Eu não dirigi os dois Não sei Eu andei umas duas vezes GT4 Não andei GT3 e RS Não menosprejando o GT3 Claro que não Mas a questão A minha pergunta Para os porcheiros Para os amigos Alguns que tem Até que tem RS Será que vale a pena Será que vale 1 milhão de reais Em cima Do GT4 Para andar no RS Calma Estou comentando Será que vale a pena 1 milhão Em cima do GT4 Para você Pegar um RS Porque Ah é porque Aí a desculpa Que eu ouvia deles Era Ah mas um Caimã Não é um Porsche Porsche É um 911 Eu falei Puta que eu pariu Conversar com o fanboy É foda Eu acho assim Tem um pouco disso Tem um pouco Preconceito Acho que dentro da marca Tem gente que acha A gente que eu falo Proprietário Ah o Caimã GT4 Ah é legal Ah mas não é um 911 Puta que pariu Sério isso? Bom então assim Acho que não dá Para se estender Muito mais do que isso Eu entendo os argumentos Do Matheus Também tem os meus É que assim Só finalizando Matheus assim É carro de colecionador Só isso É a minha opinião Eu não vejo você ter uma opção Você pegar um 911R Você pode pegar um G3R Sendo um Porsche só Entendeu? E é isso Por definição Entendi Gustavo e Henrique Querem acrescentar alguma coisa? É Só que Acabei de ter um bebê Fiz 27 anos Estou morando na Angola já E feliz 2032 para todos E completando Eu estou com uma barba aqui Estou mais barbudo Que o Tom Hanks Em náufrago agora Bom Vamos encerrar aqui Até a parte 2 Da discussão Não Parte 2 não Uma futura discussão Mas Eu entendi os seus argumentos Mas é o que eu falei Carro colecionador Sinto muito Ó A gente tem que fazer o seguinte É que eu não sei se eles vão topar A gente tem que pegar Algumas pessoas que foram citadas O RS O RS prata Pode ser o RS branco também O GT4 preto A gente tem que sentar para conversar Ah Eu também Tem um cara que tem um carreira RS Desculpa Um carreira S vermelho A gente tem que sentar Todo mundo numa mesa para conversar A gente pode fazer um ringue também Alguma coisa assim Do gênero E gravar a conversa Cara Porque Bom Metade desses Eu já derrubei Metade desses Eu já derrubei Já Pera aí Que o diretor Tá ligando aqui Pera aí Alô Oi Ah Não Tudo bem Tudo bem Eu já entendi Ó Ele tá falando 100 911R 100 singer no programa Tá bom diretor Obrigado Acabou a gente Foi mal pelo tamanho A gente se vê No próximo episódio Beleza Valeu É isso aí Até a próxima Meus pêsames Até mais